E mais uma ótima notícia para quem gosta de One Piece dublado, foi confirmado que a Toei Animation, que é o estúdio responsável por One Piece, deseja que One Piece seja dublado até o episódio 750 ainda esse ano, ou seja, a Toei pretende dublar mais 5 novos arcos de One Piece, e dentre esses arcos estão Marineford, Punk Hazard e até mesmo o grandioso arco de Dreyousa, que junto de Marineford é um dos arcos mais esperados pelo público, pois é nesse arco que finalmente conhecemos a história completa do melhor vilão de One Piece, e é claro que eu estou me referindo ao Don Quixote do Flamingo, Essa notícia da Toei é realmente muito animadora, e nesse vídeo eu vou te explicar por completo tudo o que está acontecendo, afinal, todos os arcos realmente vão ser lançados ainda esse ano, a Netflix se confirmou que irá fazer esses lançamentos, assiste esse vídeo até o final, pois aqui você vai entender tudo, mas antes, se você gosta de One Piece, já explode o botão do like, o seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado, Eu sou o Renan, e você está no melhor canal geek do Youtube, e já me segue no Insta, porque lá eu respondo todo mundo que me manda mensagem, e agora, sem mais delongas, vamos para o conteúdo, e bem, depois de mais essa notícia, já podemos afirmar com toda certeza que fã de One Piece é a pessoa mais feliz do mundo, não tem como, quase todo dia tem uma novidade extraordinária sobre o lançamento de One Piece, É tanta novidade que eu simplesmente não consigo criar conteúdo abordando temas diferentes, mas calma que na semana que vem, sem dúvidas eu vou conseguir postar vídeos sobre temas que não envolvem lançamentos, mas agora dito isso, a Toei Animation confirmou que deseja que One Piece seja dublado até o episódio 750 ainda esse ano, ou seja, basicamente, ela quer que One Piece seja dublado até o fim do arco de Dres Rossa, Atualmente, no Brasil, One Piece já tem a sua dublagem sendo feita até o arco dos homens peixes, que é o arco que vem após Marineford, sim, você não ouviu errado, a dublagem de One Piece já passou de Marineford, porém, não é surpresa para ninguém, que até o momento, o One Piece dublado, só foi lançado até o arco de Sabaude, e o próximo arco, que é Amazon Lily, estará chegando no dia 1 de fevereiro, Dito tudo isso, já sabemos que ainda há muitos arcos dublados prontos que ainda não foram lançados, como Amazon Lily, Impel Down e Marineford, diante dessa afirmação da Toei Animation, dá para entender claramente que eles estão querendo que a dublagem no mundo inteiro seja ainda mais acelerada, então praticamente está confirmado que o arco de Marineford estará chegando logo logo. Na Netflix de alguns países, como Estados Unidos, Canadá e etc, One Piece já está chegando no arco de Marineford, a previsão para o lançamento desse arco lá, é de no máximo mês de junho. Algo muito importante que devemos nos atentar, é que a afirmação da Toei, é que ela deseja que o One Piece seja dublado até o episódio 750, e não lançado até o episódio 750. Então, é bem improvável que o arco de Dredjosa seja lançado ainda esse ano no Brasil, por exemplo, pois ainda falta o arco de Amazon Lily, Impel Down, Marineford e o arco dos homens peixes para ser lançado, e vale lembrar que a dublagem do arco dos homens peixes ainda está sendo feita, dificilmente eles vão terminar a dublagem e lançar logo de cara, eles nunca fizeram isso com nenhum arco de One Piece. Porém, uma coisa é quase certa, os dubladores vão correr atrás para conseguir dublar o arco de Dredjosa ainda esse ano, pois o próprio estúdio responsável por One Piece está pedindo isso, então meio que todos os países que possuem o One Piece dublado vão tentar realizar esse pedido. Basicamente, isso tudo vai funcionar mais ou menos como bater meta na empresa. Diante de toda essa aceleração e lançamento de One Piece, eu acredito que nesse ano, os arcos que irão ser lançados serão Amazon Lily, que já está confirmado pela Netflix, Impel Down, Marineford e se a gente tiver muita sorte, o arco dos homens peixes também vem junto. Somando todos esses arcos, basicamente nesse ano, ainda teremos mais de 100 novos episódios dublados de One Piece. Isso tudo, sem contar com os episódios do arco de Egghead, que estarão também sendo lançados na Netflix, ainda não há confirmação, mas é bem provável que a dublagem dos novos episódios do arco de Egghead, chegue em 1 e 2 semanas após o lançamento do episódio. E uma coisa muito interessante que eu vi bastante gente comentando, é que se a Toei quer que One Piece seja dublado até Drey Rossa ainda esse ano, isso quer dizer que ela pretende finalizar a dublagem de One Piece já no ano que vem. Pois, tirando os pequenos arcos, após Drey Rossa, vai sobrar só 3 grandes arcos, que são o Zou, Holy Cake e claro, o grandioso arco de Wano. Se for isso mesmo, realmente, os dubladores do mundo inteiro vão ter que se preparar porque vem muito trabalho pela frente. E no fim das contas, quem vai realmente ganhar é o público, que finalmente terá acesso completo a todos os episódios dublados de One Piece. Uma coisa que é muito triste que eu já vi bastante gente falando, é que muitas pessoas não conseguem assistir One Piece legendado, e eu entendo muito isso. Realmente, há pessoas que não conseguem acompanhar alguma obra, tendo que ler legendas durante os episódios. E diante disso, muitas pessoas ficam tendo que esperar novos episódios dublados serem lançados, para conseguirem voltar a acompanhar a história. Então a pressa que a Toei Animation está tendo para que esses episódios novos de One Piece sejam dublados de maneira mais rápida, vai de fato, ajudar muita gente. Mas agora eu quero saber de você, o que acha disso tudo? Qual arco você está mais ansioso para ser lançado? É Marineford? É Impel Down? É Dreyousa? Comenta tudo aqui embaixo, pois eu quero ler e responder o seu comentário. E claro, se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. O seu like é muito importante para ajudar esse vídeo a ser divulgado aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, ainda não é inscrito, o que é que você está esperando? Toda semana eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre diversos animes, então se você não quer perder nada, já ativa o sino das notificações. E no mais é isso, muito obrigado por tudo, valeu, fuié.